Depois da vitória de 3x1 em cima da Croácia na abertura da Copa do Mundo, o Brasil pegou o México na tarde desta terça-feira em Fortaleza, no Ceará. Na Copa das Confederações, vitória da seleção por 2x0. Nas ruas, hoje pela manhã, as opiniões foram otimistas. Ah, eu creio que o Brasil, pelo que começou jogando, né? Agora contra o México já vai ser um jogo mais apertado. Acho que não vai ser muito fácil não. Creio que o Brasil passa, mas não vai ser muito fácil não. Riscar um placar aí? 2x1. Acredito que o placar seja mais elástico ainda, viu? Porque o time agora está bem equilibrado, melhorou muito e acredito muito na equipe do Filipão. Dá para riscar um palpite aí? 3x0. Ah, eu acho que sim. Tomara que sim, né? Riscar um placar aí? 2x1. Eu acho que não só deve, como é a obrigação dele, né? Está jogando em casa, se você não manda na sua casa, o outro adversário vai mandar, né? Palpite aí? Eu calculo 3x1. 3x1. Certeza. Faça sim? Ua! É nóis. Na Copa das Confederações, o Brasil ganhou do México de 2x0. Esse placar deve repetir hoje? Não. Eu acho que não. Eu creio que vai ser 2x1 para o México. Eu acredito que seja disso para mais. O Brasil tem time para ganhar, porque tem mais jogadores, mais famosos, mais experiência. Mas eu acredito que eu arriscar um placar meu 3x1. Ah, com certeza. Arriscar um palpite? Sim. 2x0. Olha, até eu já participei de um bolão, o meu palpite foi 3x1 novamente. Se depender do entusiasmo do Carmelitano, o Brasil chega às finais da Copa. E o título de melhor do mundo no futebol fica por aqui mesmo. Agora é torcer e incentivar a nossa seleção. E o título de melhor do mundo no futebol fica por aqui mesmo.